Um, dois, três, vai te pegar Negão, é teu sonho? É, é Negão, é a hora do pensadelo É isso, Negão, não sou eu do pai de postrada, Negão Eu vou voar, eu vou ficar de neve Aí tu acha que eu amar, eu vou bobo Não vai comer, eu ia perder com esse cara deformado Eu vou ser a droga Se vier cá, que eu vou dar a minha realidade Ai, me partilou, meu sonho, vai te dar um pouco frio Negão, eu vou no meu lugar